Olha, agora veja só essa história. Uma mulher conseguiu segurar um homem armado com uma faca numa feira em Campo Grande, Cariacica. Ele tinha agredido e ameaçado pessoas no local e já tinha atingido a namorada depois de uma discussão. O homem na foto está amarrado com as mãos para trás. Ele é Gleyston de Souza Loiola, de 34 anos, morador de rua. Com esta faca, Gleyston agrediu e ameaçou pessoas enquanto acontecia uma feira na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. Tudo começou por volta de uma hora da tarde, aqui neste local onde acontece uma tradicional feira todos os domingos. Gleyston discutiu com a namorada, tirou uma faca da cintura e a acertou no ombro. Um morador de rua que passava por aqui e viu toda a cena tentou intervir, mas foi ameaçado. Neste momento, um policial apaisana, que também estava na feira, tentou desarmar Gleyston sem sucesso. A confusão toda só terminou quando uma senhora conseguiu tirar a faca dele. Como não queria nada, fui em cima dele, peguei a faca e tirei a faca dele. Dona Jonilda ficou tão indignada com a cena que, segundo ela, não pensou duas vezes. Eu não pensei nada, não pensei nada de tanto ódio que eu fiquei, dele ter esfaqueado uma colega minha. Aí eu peguei, peguei a faca, tirei a faca. Então, medo nenhum? Nenhum. Na delegacia, ele chegou a dar um nome falso, mas os policiais descobriram o verdadeiro e que o morador de rua tem uma ficha criminal extensa, com várias passagens pela justiça por crimes como agressão e assalto, além de estar com o mandado de prisão em aberto por extorsão. Gleyston foi autuado por ameaça e falsa identidade. Só confirmando, ele foi autuado em flagrante por ameaça e falsa identidade e já está no presídio em Viana.